Música Estamos de volta depois de termos testado todas as cassetes. Como devem reparar existem aqui algumas cassetes que estão chegadas mais à direita. Estas cassetes como o Bazuca Bill, 1943, a Rigby, o Emotion e o Handicap não carregaram ou então carregaram mas não funcionaram. Estas cassetes vão passar aqui pelo tratamento do tablet com aquela cassetezita novamente no meu 128K. A verdadeira questão é que este 128K que eu tenho tem um gravador um bocadinho mais peculiar que o outro e provavelmente os jogos depois de serem gravados nele só irão funcionar nele. Duvido que funcionem naquele gravador. Estou a dizer isto porque já experimentei gravar o Bazuca Bill, antecipei-me um bocado, e o Bazuca Bill não carrega neste gravador nem no Sony, apenas carrega naquele 128K. Portanto... Problemas, problemas. Mas como é o 128K que eu tenho agora à mão, eu vou experimentar recuperar esta, esta, esta não tem recuperação possível, esta, e esta já está. Portanto, vou voltar a dar um toque nisto para tentar meter os jogos a funcionar. Para poder finalmente guardar este lote enorme de cassetes. Porque, se repararem aqui, eu já tenho montes de cenas em cima da mesa. Estou no meu fim de semana. Isto é uma loucura para testar equipamentos e estou sempre a receber equipamentos. Tenho ali uma Light Gun. Temos ali um jogo de Xbox 360, um NBA 97 Megadrive com aquela capinha ali. Logo a seguir temos o Chiqui Chiqui Boys. Temos jogos de PS2, temos jogos de PS1, temos jogos de 3DS. Tenho um joystick para experimentar que vou vender. Um ZX81, um Timex, uma PSP, um adaptador de Game Boy. Portanto, muito, muito material ali para testar. Vai ser mais um daqueles fins de semana sempre, sempre, sempre a bombar. Mas, a prioridade é terminar aqui as cassetes de Spectrum. Tenho que despachar isto de hoje. Tenho que fechar este lote de cassetes. Porque, senão, nunca mais trato daquelas cassetes do Commodore e do Amstrad. E também tem ali Spectrum. Portanto, aquilo que está tapado ali são disquetes. Que foi aquela, é o cachoto de disquetes que eu usei para as disquetes do MSX. Portanto, vamos a isto. Então, destas tais cassetes que eu ia recuperar, apenas consegui recuperar o Bazooka Bill, que já tinha gravado neste 128K, já tinha testado e tinha funcionado. Este que foi gravado neste 128K não funcionou, nem em 1942, nem em 1943. Este não funcionou lá do Expert. O Emotion não funcionou, nenhum dos lados. Aliás, um dos lados da cassete foi à vida. Deixou de aceitar gravações. O Handicap não carrega, nem nos gravadores externos que eu tenho ali, nem aqui. Mas, naquele gravador, carrega até o fim, mas não dá nada. Aqui, rebenta logo a meio. Portanto, pode ser da versão do jogo. Vou tentar arranjar outra versão, mas, para já, estes quatro estão excluídos. Isto ficou fechado, este lote de cassetes. Estes quatro ficam para outras nupcias. O que é que eu quero expressar aqui? Estas cassetes foram todas gravadas no mesmo gravador. Portanto, já tinham um jogo do lado B ou um jogo do lado A e eu coloquei um jogo no outro lado da fita. Portanto, ficámos com jogos dos dois lados. Este aqui ficou com o Travers World Cup, mas, deste lado, tinha o Basket Master. Fernando Martins Basket Master. Ok. E vocês agora dizem, Matão, mas, estamos a falar disto porquê? Bom, estamos a falar disto porquê? De facto. Porque, apesar destas cassetes terem sido todas recuperadas no mesmo gravador, que eram 128 capas cinza que eu tinha, com que eu fiz vídeos e andei a destar cassetes mais de três meses, que vendi o mês passado. Aliás, há dois meses. Apesar de ter sido tudo com o mesmo gravador, Umas cassetes entraram neste gravador, que é o meu Timex Sinclair 2020. Outras cassetes entraram no gravador da Sony, que está aqui embaixo. Portanto, este gravadorzinho da Sony. Outras cassetes apenas entraram neste gravador deste 128 capa. Ou seja, foram todas feitas, as reproduções todas feitas no mesmo computador, com o mesmo gravador, com os mesmos settings, com a mesma afinação do gravador. E, no entanto, umas entraram aqui, outras entraram ali, e as outras só entraram no gravador que está ali debaixo da Sony. Porquê? Porque as cassetes não são todas iguais. Portanto, temos estas cassetes verdes. Temos cassetes transparentes. Temos umas cassetes que... Ora, outra verde. Temos umas cassetes que são tipo cromadas. Que a fita... Temos estas brancas. Que a fita, em vez de ser vermelha no início, aquele bocado de plástico, é uma... É... Prateado, tipo estas aqui. Esta, por acaso, até é transparente, mas tem outras destas que é prateada. Portanto, as cassetes são todas diferentes. Todas, vá. Deve ter para aí... Das transparentes banais, deve ter umas 10 e depois o resto é tudo diferente. Isto significa que, conforme a qualidade de cada cassete, conforme a qualidade da gravação, conforme a necessidade de afinação do gravador, conforme o timbre do áudio, tudo isto são fatores que ficam diferentes nas gravações. E tudo isto se reflete ao tentarmos carregar o jogo. Por isso é que houve cassetes que funcionaram aqui, outros naquele, e outros no Sony que está ali embaixo. Nenhum destes três conseguiu carregar as cassetes a 100%. Ou seja, eu, para carregar este lote de cassetes que está aqui, eu precisei, de facto, de ter os três gravadores. Porque houve aqui cassetes como, por exemplo, o Bazuca Bill só carregou aqui, não carrega nos outros gravadores. Aliás, os outros gravadores, o áudio nem detecta os headers, quanto mais. Portanto, tudo isto foi muito enriquecedor, porque isto explica o facto das gravações muitas das vezes não funcionarem. E não funcionam mesmo por causa disso. Porque as cassetes não são todas iguais, a qualidade da fita é diferente. E daí precisarmos de uma afinação diferente. Ou de um gravador diferente, se não quisermos mexer no parafuso. Por exemplo, este gravador não tem parafuso. E, portanto, eu nunca poderia afinar para ter o mesmo timbre deste gravador. É diferente. Por isso, estas cassetes ficaram despachadas. É uma alegria, porque muitas delas foram recuperadas. E está aqui uma quantidade de cassetes espetacular com capa. Portanto, mais uma carregada de cassetes para a coleção. Agora, vou cortar um bocadinho com as cassetes. Um bocadinho, vá, para, não sei, para uns, uma semaninha sem fazer cassetes de Spectrum ou de outro. Porque sou capaz de mostrar os jogos do Spectrum Next. Porque eu tenho cenas do Spectrum Next. E, portanto, posso mostrar os jogos do Spectrum Next. E posso mostrar o Timex a funcionar. Se aquilo funcionar, é claro. O Z81 duvido que com LCD-Sync não existam. Duvido muito. Jogos de Mega Drive, epá, nunca mostra funcionar. Isto é, são testes básicos. E estes jogos estão aqui também. Portanto, nada disto vou mostrar a funcionar. A PSP, entretanto, já liguei, já vi que não está boa. Então, tem o ecrã partido. Portanto, o que eu vou fazer é, vou concentrar-me a passar aqui uns quantos jogos do Spectrum Next. Vou desmontar mais uns MSX e tentar mais umas coisas no MSX. E, se correrem bem, mostrar coisas do MSX. Ok? Portanto, um lote grande de cassetes de Spectrum despachado. Se tudo correr bem, daqui a uma semana, temos ali cassetes para o Commodore 64, para o Amstrad CPC e para o Spectrum. Se o Spectrum for o que tem menos cassetes, portanto, este bloco aqui é tudo de Commodore 64, se não me engano. Exato. Este bloco aqui e este vermelho, isto é tudo de Commodore 64. Aqui dentro está mostrado Spectrum, Commodore 64 e Amstrad, mas acho que Spectrum que é o que tem menos. Portanto, é provável que eu avance com este Spectrum aqui, só para libertar o Spectrum. E depois, Amstrad e depois Commodore 64. Ok? Ainda tenho aqui estas cassetes que julgo serem do Atari. Pois é, amigos. Ainda tenho cassetes do Atari para experimentar. Ainda tenho muito... Ai, aliás, ainda tenho ali um saco de cassetes do Atari que nunca experimentei na minha vida. E mais outro saco de cassetes de MSX que também nunca experimentei na vida. Aliás, ainda tenho uma caixa com Ataris que nunca experimentei na vida. Portanto, ainda há aqui muita coisa para experimentar. Muita coisa. Este vídeo divulguei imenso, mas espero que tenham percebido que conteúdo de retro nunca vai faltar. E gravar os vídeos de consolas recentes não faço, a não ser que seja Xbox 360 a 720p, porque aquela box de gravação só faz 60 frames a 720p e abaixo. Em 1080p só grava a 30 frames. Portanto, não serve de nada eu gravar jogos de Xbox ou de PS4 a funcionarem em 1080p, porque só vai gravar 30 frames e os jogos vão parecer estranhos. Portanto, nem vale a pena perder tempo com aquilo. Espero que estejam preparados para o que aí vem. E que seja do vosso agrado. Alguma dúvida também, perguntem à vontade no resumo do canal. Até a próxima.